Olá amigos, muito bom dia a todos, sexta-feira, véspera de Natal, hoje dia 24 de dezembro de 2021 e antes da ceia desta noite eu convido a todos a ficarem muito bem informados sobre tudo o que acontece e que é notícia no agronegócio. No programa de hoje nós vamos falar sobre a nova projeção de safra no Paraná, destaque para um novo recorde nas exportações de carne suína. Também vamos rodar a reportagem para atualizar o cenário agrícola da sua região, tem a previsão do tempo, os destaques do portal AgroLink e muito mais. Além de notícias e reportagens em agrolink.com.br você também pode consultar a melhor forma de manejar a sua lavoura, conferir detalhadamente a previsão do tempo, consultar o maior banco de cotações agropecuárias e também ficar por dentro de estudos, dicas e artigos para o campo. Tudo isso em agrolink.com.br. Dentre as notícias desta sexta-feira, eu destaco que a soja segue subindo, mas com o mercado lento. Os compradores e os vendedores da oleagenosa estão preocupados no Paraná. No trigo o mercado segue focado nas entregas. No Paraná, a demanda continua interessada nos meses de janeiro e também fevereiro. Na economia, os fretes rodoviários, olha só, do agro cresceram quase 40%. O setor aumenta a aposta na digitalização dos fretes em busca de crescimento com custos controlados. E a procura por laranjas também subiu nesta semana de Natal. Chuvas mais frequentes nas regiões produtoras favoreceram o crescimento das frutas. Já no milho, o cenário de exportação do grão se consolida com uma forte redução em relação à safra passada, totalizando uma queda superior a 40%. Já no Mato Grosso, a perspectiva para 2022 tem se desenhado otimista, isso para a produção de algodão. Estes alguns dos destaques desta sexta-feira. E na abertura do programa de hoje, a gente fala sobre a produção de grãos no Paraná. É que o Estado espera colher mais de 22 milhões de toneladas de grãos na safra 2021-2022, como nos conta o repórter Felipe Salles. O DERAL, Departamento de Economia Rural, divulgou nesta quarta-feira o relatório mensal com as estimativas para a safra de grãos 2021-2022 no Paraná. Segundo o documento, o Estado deve colher 22 milhões e 540 mil toneladas na safra de verão, em uma área de 6 milhões e 240 mil hectares. O volume representa uma redução de 3% com relação à safra de verão 2020-2021 e a área 2% maior. Principais culturas a campo neste primeiro período, a soja, o milho e o feijão, sofreram o impacto da estiagem que afetou as lavouras nos últimos meses e apresentam reduções de 12%, 13% e 10% na expectativa de produção com relação ao esperado no início do ciclo. Na avaliação do secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Tigara, o ano teve uma profunda crise hídrica e geadas severas que provocaram perdas na produção. Porém, 2021 termina com o setor agro participando em mais de 80% do esforço exportador do Paraná. Este ano foi marcado por uma profunda crise climática. O que é isso? A continuidade da crise hídrica, já começada em 2020, das mais severas da história, acompanho isso há mais de 43 anos, posso testemunhar, e pelo menos três eventos de geadas severas. No conjunto, esses dois problemas, falta de chuva, falta de água e geadas, provocaram aí uma perda bilionária. Esse ano, em que pese todo esse quadro difícil de climático, de custos, houve já uma expansão importante, interessante das exportações. O relatório deste mês traz ainda a primeira estimativa para a segunda safra de feijão, que deve ter um acréscimo de 2% na área plantada comparativamente à safra passada, e para a segunda safra de milho, cuja expectativa sinaliza uma área de 2,56 milhões de hectares. As altas temperaturas e a falta de umidade prejudicam as lavouras em grande parte do estado, e foram determinantes para um impacto negativo nas estimativas do Deral. A região oeste do Paraná, onde os agricultores costumam plantar mais cedo do que no restante do estado, é a mais afetada pelas perdas até o momento, com queda de 32% nas estimativas de produção. Assim como a soja e as lavouras de milho da primeira safra, também foram afetadas pelas altas temperaturas e falta de chuvas no Paraná. A primeira estimativa do Deral aponta para um avanço de 2% na área plantada do milho da segunda safra. Obrigado pelas informações, vamos agora falar sobre a cadeia da proteína animal. Isso porque as exportações brasileiras da carne suína estão encerrando o ano com mais um recorde. A repórter Elisa Malicheski acompanhou esta movimentação do mercado e nos traz agora os principais pontos. Muito bom dia! Bom dia, Rivas! As exportações brasileiras de carne suína vão fechar o ano acima de 1 milhão e 100 mil toneladas embarcadas. O resultado é 12% superior ao registrado no mesmo período de 2020 e marca o terceiro ano consecutivo de recorde do setor. Além do aumento em volume, a receita cambial também teve um resultado histórico, com um valor acumulado até outubro superior a 2 bilhões de dólares. Mesmo que neste ano o índice de crescimento tenha sido menor, a indústria está comemorando os resultados. É que o crescimento tem sido contínuo, muito devido à demanda chinesa pela carne de porco. O gigante asiático representa hoje mais de 50% das exportações brasileiras. Rivas! Muito obrigado pelas informações. Nós seguimos em frente agora com ele, Gabriel Luan Rodrigues, que nos traz a previsão completa do tempo para esta sexta-feira e também para este feriado de Natal. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Neste final de semana, vamos ter o domínio da zona de convergência do Atlântico Sul, as Acas. Lembrando que essa zona de convergência é aquele corredor de umidade que sai da região amazônica e vai até o oceano, favorecendo a formação de nuvens carregadas. Então vamos ter chuvas bem distribuídas na metade norte do centro-oeste. Na região norte, essas chuvas ocorrem, mas com uma distribuição irregular. E no nordeste, as instabilidades serão intensas, especialmente nesta sexta-feira. Entre o Tocantins, norte do Goiás, norte de Minas Gerais e sul da Bahia, as chuvas poderão ser volumosas, com acumulados superando 100 milímetros no norte de Minas Gerais e sul da Bahia. As chuvas vão gradativamente perdendo intensidade no decorrer do final de semana. E na região sul, entre o sábado e domingo, a passagem de uma área de baixa pressão poderá provocar algumas pancadas pontuais, com características típicas de verão. E apenas com uma curiosidade, as temperaturas serão amenas no amanhecer de sábado na Serra Catarinense, podendo ficar abaixo dos 5 graus em pleno dezembro. Mas o esperado é que as temperaturas sigam em gradativa elevação até o domingo na região sul. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e finalizo hoje desejando um Feliz Natal para você e para todos os nossos amigos ouvintes. Muito obrigado pelas informações e um ótimo final de semana. Este é o Gabriel Luan Rodrigues. Um Feliz Natal para você também. Vamos adiante, indo agora para o estado de Minas Gerais. É que um levantamento apontou que as chuvas no Vale do Jequitinhonha estão afetando mais de 30 mil produtores rurais. O repórter Marcelo Varela nos traz os detalhes. Um levantamento feito pela Ematera MG mostra que aproximadamente 30 mil produtores rurais foram prejudicados pelas fortes chuvas que atingiram o Vale do Jequitinhonha nas últimas semanas. Pelo menos 289 comunidades rurais foram afetadas direta ou indiretamente. Os principais segmentos impactados pelo excesso de chuvas foram a pecuária de leite e corte, criação de pequenos animais e culturas como milho, feijão, mandioca e hortaliças. De acordo com a gerente regional da Emater MG em Almenara, Lucianara Guimarães Miranda, as informações continuam sendo apuradas e encaminhadas para as prefeituras dos municípios para subsidiar as autoridades locais, com fundamentação técnica, para providências de mitigação dos danos causados pelas chuvas. Esse levantamento preliminar se refere a 16 municípios Almenara, Bandeira, Divisópolis, Felisburgo, Itaubim, Jequitinhonha, Joaima, Jordânia, Monte Formoso, Palmópolis, Padre Paraíso, Ponto dos Volantes, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa e Santa Maria. Eu sou Marcelo Varela, jornalista da Ematera de Minas Gerais. As intensas chuvas das últimas semanas no sul da Bahia causaram o encharcamento do solo e danos a infraestruturas da região, incluindo estradas, pontes e residências. Essa situação, aliada a muito provável ocorrência de chuvas volumosas, especialmente entre a sexta, dia 24, e domingo, dia 26 de dezembro, permitem identificar um alto risco de ocorrência de novos deslizamentos de terra e inundações. Por isso, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Unidade de Pesquisa, vinculada ao MCTI, está em contato permanente com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional para que as ações de preparação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil possam ser adotadas com antecedência. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Muito obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Vamos agora atualizar os indicadores agrícolas. Milho fechando a semana, sendo cotado a R$ 95,00. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 92,00 em Campinas, no estado de São Paulo. Em Uberaba, Minas Gerais, R$ 86,00 é o indicador do milho. R$ 75,00 em Rondonópolis, no Mato Grosso. Já em Rio Verde e Goiás, R$ 81,00. O AgroLink News vai ficando por aqui e nós desejamos a todos um Feliz Natal aos nossos ouvintes, parceiros e colaboradores que têm tornado.